Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Beleza? Diz uma coisa, hoje encontrei um cara aqui que vocês não tem noção galera O cara tá me deixando louco, é que até pulou no meu colo já Então, vem comigo e vocês vão ver com quem que eu estou, beleza? Então galera, vou mostrar pra vocês primeiramente o caminhão dele, vamos ver se vocês conhecem esse caminhão aí Vocês conhecem esse caminhão galera? Com certeza vocês devem conhecer, agora mais ainda Adivinha com quem eu estou? Malassombrado É isso aí galera, olha o que eu encontrei aqui Galera, deixa eu contar, estou abastecendo meu caminhão bem serinho, um cara digno de, um cara sério Vem um malassombrado, me pula no colo, os frentistas tudo param Me dá autógrafo, eu te digo Jardim Queria autógrafo galera, queria autógrafo Pulando no meu colo ainda, os frentistas do posto tudo pararam pra nos olhar né Aqui nós não tem frescura, aqui nós é o Mird e nós pula nela Galera, depois de muito tempo, esse cara já me mandou o vídeo, a gente troca ideia quase todo dia via WhatsApp né Mas pessoalmente a gente não se conhecia Não tinha se encontrado ainda E hoje encontrei esse cara aqui, eu estou feliz demais galera Não, e pior que a gente nem marcou né cara Foi uma coisa assim espontânea, não era nem pra mim estar aqui, era pra mim estar mais de fora E eu vim acelerando pra chegar aqui Eu correndo pessoal, abastecer pra ir pro norte do Paraná ali, nós estamos indo lá fazer um carregamento E também deixei pra abastecer na hora da saída aqui da empresa aqui em Itupéu E acabei encontrando esse camarada aí E aí galera, eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês Mas depois eu vou, pode contar agora né, do pé de pano que vai embora Galera, meu pé de pano vai embora Venderam o pé de pano e a carreta, tô de apé galera Venderam Cara, junto inteiro, aí agora vai lá Eu não sei se ele, com certeza ele vai fazer as imagens Mas eu vou fazer umas imagens já aqui Então ó, ó, ó Galera Já despeça do pé de pano Pé de pano vai embora Vocês estão vendo o caminhão do Malassombrado? Vai embora Vai embora galera O Malassombrado tá triste aqui Tá parecendo aqui esse caminhão que vai pro Mirititu Vai tudo sujo, olha aí ó Tudo Malassombrado Vai embora então o Malassombradinho Aí agora eu não sei o que eu vou fazer cara Porque tá pra chegar uns caminhões novos aí Acho que até o final do ano chega Aí já venderam essa carreta Aí o cavalinho agora vai lavar ele inteirinho Acho que já tem comprador pra ele também Pô Aí eu vou ficar de apé Pode ficar a pé Vou tirar férias Ah, tem que tirar férias né galera Aí vocês estão acompanhando os vídeos do Malassombrado Galera Se não conseguirem caminhão pra ele Eu levo ele lá pra Grau Lá e vamos fazer esse cara andar com Fazer andar no Mercosul O que vocês acham? Ah, mas é o que eu quero Deixa um like se você gostou da ideia Deixa um like aí galerinha Que Mercosul que quer fazer Se não conseguirem caminhão Se não conseguirem caminhão O mais rápido possível pra ele Nós vamos levar ele lá pra Grau O que vocês acham? Vamos lá falar com a galera lá Que contrata lá Eu tenho certeza que esse cara aqui Jamais vão deixar pra trás né Se deixar pra trás eu dou voador Em todo mundo pra Grau E é isso aí galera Mais um encontro aí Um vídeo rápido pra vocês Fica essa aí galera Feliz da vida por encontrar esse cara Não sei se você nunca viu Um cara aí que anda com os drones Ah não vi diz ele Pois é o cara Se você ver um cara com um drone Um malucão aí Aquele é o Malassombrado E é que é? Cara terminei de falar O Malassombrado pulou na minha as costas Aqui mas tá louco É pra acabar né? Não dá nada não Só alegria Galera Brigadão aí Mais um vídeo Um abraço Estou contente Esse cara aqui Parceraços Vamos trocar mais uma ideia aqui Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar E fui! Tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho